Fala galerinha, como é que vocês estão? Galera, tô trazendo pra vocês aqui esse caminhão rígido, tá? Ele vem com baú e com caçamba, tá? É do Rafa Gamers, esse caminhãozinho aqui, esse Ford 2429 Tá pegando uma carga aqui na fazenda, tá? Não vou completar esse trajeto só pra vocês apreciarem essa lindeza aqui, ó Chegando aqui na fazenda aqui, tá? Tô no mapa do Paraná Vamos que vamos Vou pegar essa carga aqui Tô no mapa do Paraná Vamos ver se vai encaixar aqui, né? Carga rígida Prontinho, galera Partamos a letra T Carregado o caminhão Partamos a letra T Carregado o caminhão Partamos a letra T Carregado o caminhão Partamos a letra T Galera, eu estou usando aqui o mod de carga invisível do Pisk Gamers, tá? É um mod pago. Se você estiver jogando no mapa EAA, se você estiver jogando no mapa Elite da Rodagem, eles já tem um mod gratuito de caminhão rígido. Caminhão são bonitos, hein? Caminhão são bonitos, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.